Amigo, amiga, assunto da semana, mesmo da semana passada, da semana anterior, Jairinho e Monique, segundo provas robustas da perícia e testemunhais, culpados da morte do menino Henri ou Henry, como que, morto a pancadas, já que a perícia provou que a queda não poderia ser. A queda da cama, afirmada pelos dois, Jairinho e Monique, não poderia ser a causadora de tantas lesões nesse menino. Aliás, todos os testemunhos provam que esse menino já era agredido faz tempo. E a babá, que vai prestar depoimento por esses dias, por essas horas, que mentiu no primeiro depoimento, certamente acuada e ameaçada pelo doutor Jairinho, vai dizer a verdade e certamente ratificar e fortalecer toda a teoria que vira a verdade de que esse jovem senhor não pode ficar solto, nem pensar. E tem de ficar muito tempo na cadeia para pensar no que fez, repetidas vezes. E é o que parece com várias crianças. E está falando.